Arroz integral e com adição de outros cereais, chás, farinhas integrais como a de amêndoas, aveia em flocos, castanhas, frutas desidratadas. A alimentação ao longo da pandemia ganhou reforço de ingredientes integrais e naturais devido a crescente preocupação com a saúde. Veio o pânico e o medo de ser hipertenso, de ser diabético, estar no grupo de risco. Então quando o pânico veio, a pessoa falou que precisa cuidar da minha saúde porque se eu pegar covid eu posso morrer. Os shots de imunidade também ficaram em alta. São aquelas misturas de gengibre, açafrão, cúrcuma, vitamina C para fortalecer o sistema imunológico. Nesta loja de produtos naturais, as vendas permaneceram em alta nos últimos 12 meses. Sai bastante, que é castanha, damasco, abacaxi, ameixa, uva passas, coco. A Natália é nutricionista e ao longo da pandemia percebeu esse aumento do interesse dos pacientes para uma alimentação mais equilibrada, saudável, natural. Aqui atrás a gente tem as castanhas, ela passou a recomendar muito castanhas como a de caju, a do Pará, que são ricas em selênio. Principalmente para aquelas pessoas que tiveram covid e passaram a se queixar de queda de cabelo. Isso ajuda bastante na recuperação, né Natália? E o que mais veio aí nessa onda que você passou a recomendar mais, que as pessoas passaram a precisar mais? Tem essa questão da queda, né? Que consequentemente muitas pessoas também procuraram um pouquinho mais de biotina. A própria chia que também ajuda muito nesse efeito anti-inflamatório, da queda de cabelo. Então tudo isso eu tenho recomendado. Além disso tem a questão da cúrcuma também, que tem um efeito anti-inflamatório. Além da castanha também, então nessa recuperação pós-covid ajudou bastante. E também na questão da obesidade, porque o pessoal teve um aumento de peso, né? Durante a pandemia, trancado em casa, começou a consumir mais. A venda desses produtos naturais à Granel cresceu bastante. São alimentos que atualmente estão mais acessíveis e fáceis de encontrar em mercados, empórios e até supermercados. Este empresário trabalha há nove anos no ramo de produtos naturais e fala que após um período de queda nas vendas por causa da pandemia, agora comemora a retomada. A demanda de vitamina C, vitamina D, prótons, né? Esses produtos naturais com muita imunidade têm aumentado muito, né? Segundo este economista, a procura aumentou devido à busca por alimentos mais saudáveis e por proporcionar economia. Para não perder, para não desperdiçar, as famílias voltaram a consumir produtos de Granel. E outro fator que também explica a volta da venda desses produtos de Granel é que há uma tendência à substituição de produtos industrializados por produtos, digamos assim, naturais. Na casa da Sandra, este é um hábito adotado há muitos anos. Em busca de uma alimentação mais saudável e equilibrada, a família dela incorporou grãos, castanhas, sementes e farinhas ao cardápio do dia a dia. Aqui em casa a gente faz uma média de 500 gramas a cada 15 dias. E os valores, eles variam entre 80 e 120 reais o quilo das castanhas. Então por isso que a gente opta pelo mix, para que seja um pouco mais econômico, onde a gente encontra uma castanha mais cara com uma castanha mais em conta no mesmo vidro. E a gente consome com moderação, sempre colocando a questão das calorias que cada uma tem.